KURU-SAN! Defende tua saúde! Wax on, wax off! Energiza com mestria e supera desafios do dia a dia. Jovem, ouve-me com atenção. Isto é para ti. Nosso dia a dia é feito de tarefas rutineras. E de surpresas que não estavam na agenda. E agora responde esta pergunta. Queres ser herói do dia a dia e superar todos estes desafios de forma segura, confiante? Ou prefere ser este pouco produtivo pinguin? Sim, pinguim. Estou a falar de ti. Que desafios do dia a dia superaste hoje, pinguim? Não me vires costas, pinguim. Então, segue meus mandamentos. Um estilo de vida saudável. Atividade física regular. Meditação. Não tem confiança que precisas. Energiza com mestria. Supera desafios do dia a dia. GURU-SAN Logo daśli, Catação. E agora? Catação. Abertura